Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro, fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E o presente de um grande amigo meu, Oséas capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído meu povo. Eu quero começar com vocês essa série, livro vermelho para coxinhas, porque acompanhando os vídeos pela internet, depois do protesto de domingo, 13 de 3 de 2016, eu percebo que existe muita confusão, e essas confusões são de ordem teórica. E aí, eu não me lembro quem é o autor dessa frase, mas assim, que afirma que nada é mais prático do que uma boa teoria. E assim, é por essa fragilidade teórica que os militantes da esquerda chamam os militantes da direita de coxinhas. E aí, assim, porque as pessoas da esquerda, elas são mais dedicadas, existe uma literatura de propaganda muito mais intensa do que a direita. Então, assim, e aí eu vi um vídeo de, assim, quem estava entrevistando, eu ia entender que era um grupo de esquerda que estava entrevistando uma menina, de 17 anos, que estava no protesto, não sei se era o protesto deste ano, ou se alguns, algum dos protestos de 2015, 15, né, e ele pergunta, né, se ela é de direita, e ela diz que é de direita, e ele pergunta por que que ela é de direita, né, e ela não sabe responder, e assim, o vídeo termina de uma maneira muito engraçada e emblemática, né, ela termina com mãe, vem cá, né, e a mãe também não sabe explicar, né, assim, porque se resume a ideia de que é direita porque é contra o governo, né, e que o governo que está administrando o país já há 13 anos, né, esse governo é de esquerda, né, então as pessoas não sabem muito bem o que é direita e o que é esquerda, né, e assim, e é muito difícil, né, porque a gente está vivendo um momento, assim, bastante conturbado, né, em termos, assim, de atuação política, né, mas, assim, mas com os propósitos, assim, precários, né, falhos, né, com muita deficiência, principalmente nessa questão do embasamento teórico, né, assim, e as pessoas estão insatisfeitas com o governo federal, né, existem motivos para isso, né, são de ordem econômica, né, mas as pessoas querem, se a gente não tomar cuidado, né, os lados opostos vão se agredir de uma maneira, assim, que pode ser uma ferida, pode criar uma ferida mais permanente, né, que nos prejudicar enquanto povo, né, enquanto uma unidade, enquanto uma nação, né, então, assim, as pessoas que são contra, principalmente as pessoas que são contra o comunismo, né, são contra por causa da divulgação da propaganda de um livro, o livro vermelho, né, do ex-ditador da China, né, então, já faz 40 anos que esse ditador Mao Tse-Tung faleceu, né, e, assim, e perdura aí, né, no imaginário das pessoas que são contra o comunismo, né, a compreensão que o Mao Tse-Tung tinha, né, e divulgou, né, desse comunismo, né, e, assim, então, muitas pessoas falam mal de Marx, mas não leem Marx, né, e também não leem Mao Tse-Tung, né, as pessoas ouvem, né, de outras pessoas, né, e isso aí é explicado porque, assim, nós temos um país que não tem muita tradição em leitores, né, e, assim, e quem é eleitor, né, se depara com o alto custo do livro, é um livro muito caro, e, assim, as pessoas não vão, né, dedicar o seu tempo, né, de leitura a livros teóricos, né, e a livros de propaganda, né, e de ideologia, né, então, assim, as pessoas vão ler, né, os seus romances, né, isso aí é muito, é, compreensível, né, e louvável, né, e, assim, e aí a gente fica à espera, né, dos livros teóricos serem comentados por outras pessoas, e aí isso aí cria um abismo, né, de compreensão, né, então, assim, as pessoas que são contra o comunismo, né, vão ter uma leitura tendenciosa sobre o comunismo, né, muito parcial, e vai querer distanciar as pessoas do comunismo, né, isso aí é muito compreensível também, né, é uma atitude de militância, é uma atitude de guerrilha, isso aí é, tá dentro do contexto da Guerra Fria, né, que era o bloco soviético contra o bloco ocidental, né, liderado pelos Estados Unidos, né, então, assim, e quando a gente tem essa, essa apreciação em sala de aula, né, a gente também teve aí uma, um grande período, né, de professores, né, militantes que ensinam isso, são professoras de história, de geografia, né, são faculdades, muitas vezes, é, bastante atuante, né, na militância partidária, né, e, assim, bastante, é, bastante colaboradores, né, da ideologia, né, comunista, né, assim, a gente teve essa, esse histórico, a gente não pode negar, a ponto, o Ministério Público, eu acho que de uma maneira muito abusiva, né, queria fazer uma patrulha, né, ideológica, né, nos livros didáticos, né, todo texto traz uma ideologia, né, se não traz uma ideologia comunista, vai trazer uma ideologia de outra ordem, né, outra ideologia, né, porque toda linguagem, ela é, assim, permeada, né, de ideologias, né, eu não escondo a minha ideologia, eu sou de direita, né, e o propósito desse vídeo é justamente mostrar, né, assim, esse primeiro passo, né, o que é ser de direita, né, e o que é ser de esquerda, né, então, assim, a gente compreende que o imaginário, né, que a gente tem de esquerda, é o imaginário do comunismo, né, divulgado pelo livro vermelho do ditador, né, do ex-ditador chinês Mao Tse-Tung, né, e, assim, e não é à toa, né, porque em 10 anos, né, ele vai fazer 50 anos, em 66 que ele fez a primeira edição, em 10 anos até sua morte, né, foram distribuídos 6 bilhões de exemplares desse livro, né, e aí a gente vê que esse livro, né, ele alimentou, né, alimentou a mobilização, né, principalmente na América Latina, né, então, assim, a gente teve, né, históricos de guerrilhas, né, a atual presidente de Mao Tsef, ela participou dessas, dessas guerrilhas, né, pra defender o comunismo aqui no Brasil, né, e essa guerrilha, ela, claro que ela foi financiada, né, não só pelo governo da China, mas pelo governo de Cuba, né, não só em equipamentos, mas também em treinamentos, né, então, assim, a gente viveu esse conflito, né, e esse conflito, o que a presidente hoje, ela, ela tá vivenciando, né, o saldo, né, do seu histórico, né, e as pessoas têm um receio de como ela teve a coragem de participar dessas guerrilhas, né, ela, o ideal dela seria implantar o comunismo à força no Brasil, uma vez que ela é titular como a maior chefe de Estado, né, da nação, né. Bom, assim, a primeira coisa, né, a primeira coisa que a gente precisa compreender, né, assim, o que é ser de direita? Ser de direita não é aquilo que a esquerda, né, que os militantes de esquerdas dizem o que a gente é, né, ser de direita, né, é você, não é você ser insensível com as causas sociais das pessoas, nada disso, ser de direita é você, primeiro, defender a propriedade privada, né, e a esquerda pensa exatamente o contrário, né, acha que as propriedades precisam ser coletivas, né, e, assim, e ser de direita, né, consiste na livre concorrência, né, e é uma economia baseada na livre concorrência, na livre iniciativa. E a esquerda pensa também ao contrário, né, pensa que a economia precisa ser planejada, né, e para ver esse planejamento da economia precisa de um governo centralizador, né, um Estado muito forte, para que possa não só planejar, mas distribuir, né, de maneira igualitária, né, os frutos do trabalho, né, os produtos da economia. Então a gente precisa entender que existem, assim, é, essa é a diferença essencial, né, entre direita e esquerda, né. Agora, fora isso, né, fora isso, são, assim, são acusações recíprocas, né, de ânimo, de conflito, de agressão, né. Ser conservador ou ser progressista, né, isso independe de você ser de direita ou ser de esquerda, né. Ser uma pessoa cruel, né, ou sensível, né, independe de ser de direita e ser de esquerda, né. É que, assim, é que a esquerda, né, o comunismo, né, pra ele aglutinar, né, fortalecer o seu exército, né, sempre defendeu a causa dos mais necessitados, né, e esse é um apelo que sempre funcionou, né. Então, assim, então, a gente precisa ver que isso tudo são estratégias de propaganda, né, e estratégias de propaganda nem sempre, né, a gente que acompanha a política, a gente compreende isso, né, que as estratégias de propaganda nem sempre correspondem, né, com as intenções do governante, né, ou com a sua capacidade de fazer, né, realizar aquilo que promete, né. Então, assim, a gente precisa ver que todo o nosso imaginário foi construído a partir desse livro vermelho, né, e que, assim, eu tô falando pra vocês, mas é importante vocês conferirem, lerem esse livro, né, mas, assim, no primeiro momento a gente precisa saber essa diferença entre o que é direita e o que é esquerda, né. Então, mais uma vez, direita é você defender a propriedade privada, né, e a livre concorrência, né, e esquerda é você defender a propriedade coletiva, né, e ter uma economia planejada, né, e isso acontece com o governo central. Agora, a gente precisa lembrar também que esse comunismo, né, do ex-estador chinês, né, talvez seja a ideia mais divulgada de comunismo, mas não é a única, né, existem vários tipos de esquerda, né, existem vários tipos de socialismo, né, e, assim, entre eles, né, a diferença principal é entre as pessoas que defendem o Estado, né, e os anarquistas que defendem uma sociedade sem um governante, né, centralizador, né. Então, caro e escala eterno para vocês, né, graça e verdade, né, e, assim, a gente continua falando, né, com respeito e doçura sobre política, né, porque é do pai, né, o universo, o dinamismo, que é mais elevado a honra, né, assim seja, para o bem nosso querido Brasil, né, espero ter contribuído para vocês, é, vamos fazer mais vídeos, né, e, assim, e colocamos vários pontos, né, dentro dessa discussão para a gente se fortalecer, né, seja você aquilo que você compreender de si mesmo, né, e, assim, seja livre, né, e como o Evangelho diz, venha e veja, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau.